Boa tarde, Tito Ano, tudo bem com vocês? E aí, como foi a última aula sobre matéria? Deu para entender o assunto? Sim! Eu gostei, não, não vi o desse menino, participando da aula, bem direitinho. Deu até para ouvir você gritando sim daqui, sabia? Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre matéria. E nós, aí, eu falei para vocês que matéria, que é tudo que eu vou usar no espaço, não foi? Pois sim! Vamos ver como é que está escrito aqui no livro de vocês para eu poder falar de acordo com a língua de vocês. Até porque, é a primeira aula que eu estou trabalhando com essa série. Acabei que eu posso misturar alguma coisa com os maiores. Eu quero deixar tudo no seu presente lugar, ok? Então, vamos lá. Abro a lista da página 56 e vamos ler juntos. Estão cercados de diferentes formas, tamanhos, espessuras, cores e composições distintas. Todas as cores que você vê, por mais diferentes que pareçam, uma das outras, possuem características bem comuns. Ocupam certa extensão, lugar, do espaço. Isto é, tem volume e também pode ser determinada massa. A massa é a quantidade de matéria presente no corpo. Assim, concluímos que tudo que tem massa e o corpo ao lugar do espaço é matéria. Uma opção limitada de matéria é chamada de corpo. Vamos só entender o que a tia está falando. Até aqui nós já aprendemos tudo o que a gente vê. Se eu olhar para um lado, se eu olhar para outro, se eu olhar para cima, se eu olhar para baixo, eu vou ver muitas coisas diferentes. Com espessura diferente, com cheiro diferente, com forma diferente. Mas a gente tem uma coisa como fazer, que é, todos eles são matéria. Tia, e nós somos matéria? Exatamente, nós somos matéria. Nós somos feitos, assim como todas as matérias, de uma pequena partícula assim, chamada átomos. E quando os átomos se juntam, eles formam moléculas. E são as moléculas que vão se juntando e formando matéria. E sabe por que existe tanta variedade de matéria? Por que existe tanta matéria diferente? Por que existe muitos tipos de átomos e muitas moléculas diferentes? Ok? Entendido? Então vamos lá. Escreva aí no cabelo, para não ficar nenhuma dúvida. Você vai botar assim, ó. Matéria. Escreviu matéria, agora você vai botar assim, lá na outra luna. Você vai colocar o conceito. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Combinado? Então vamos lá aqui entender uma coisa com a tia. Vamos ver o olho para a matéria e vamos para você. Matéria, corpo e objeto. Vamos entender como é cada uma. A matéria, vamos começar do objeto. O objeto é algo que tem utilidade humana, que ele serve para a gente fazer uma coisa. Vamos pensar, sabe em quê? Vamos fazer. Vamos pensar no lápis. Aqui não tem nem lápis. Não tem nem lápis, mas vamos pensar no lápis. O lápis, ele serve para escrever. Então ele é um objeto. Ele é um objeto que é revestido de madeira. Então quando eu falo do pedaço de madeira que foi usado para fazer o lápis, então foi usado um corpo, certo? E a madeira em si, lá na árvore, ele é a matéria. Então a matéria que foi feita no celular, para fazer o lápis, foi a madeira. E como foi que esse objeto foi feito? Foi tirado um pedaço da madeira. E esse pedaço da madeira, antes de ter a forma aqui no lápis, eu chamo de corpo. Vamos ver se você entendeu. Vamos lá. Quando eu tenho, por exemplo, uma folha, eu tenho uma folha, uma folha limpida. Essa folha tem uma utilidade, que é para me escrever, para me fazer um desenho, fazer febradura, tem muita utilidade. Essa folha veio de onde? De uma árvore, de um pedaço de madeira. Teve um pedaço de madeira que foi retirado lá da matéria firma, madeira, para poder construir a folha. Esse pedaço de madeira que foi tirado, eu chamo de corpo. E o resultado eu chamo de objeto. Ok? Então você pode escrever aqui no seu caderninho também. Depois que você botou matéria, eu botou tudo o que eu sou pelo grano de espaço. Agora eu vou botar o que é corpo. O corpo, o que é corpo? Uma porção limitada de matéria. Pode até botar um parênteses, um pedaço de matéria. Você não vai estar falando nada. E o objeto? O objeto é uma matéria com utilidades humanas. E tem utilidades humanas. Ok? Então vamos lá para a próxima. A relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria chama-se densidade. Olha o nomezinho novo. Já ouviu falar de densidade? Vamos prestar atenção. Você já ouviu observado em alguns padrões de TV que sempre tem o seu brincadeira. Afunda ou não afunda? Se eu colocar uma maçã dentro da água, me diz aí, afunda ou não afunda? E se eu colocar uma laranja, afunda ou não afunda? E se eu colocar um pedaço de dopô em cima da água, de um bote de água, de um embaldo de água? Vai afundar ou não vai afundar? Não sei. Tenho que fazer a experiência para descobrir. Mas eu te pergunto, por que que algumas coisas afundam e outras não afundam? Fala por quê? Por causa da densidade. Exatamente. A densidade é uma relação da matéria que vai me dizer se essa matéria vai afundar ou não. Por isso que você vê um navio enorme em cima da água. Porque a densidade dele é inferior à da água. Então ele não vai afundar. Só vai afundar se a densidade for maior que a água. Tá bom? Então a densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Ou seja, se eu tenho uma porção de água em volume, que é uma quantidade, e eu vou colocar um objeto ali em cima, ele vai determinar se vai afundar ou não. Ok? Cada matéria tem uma densidade diferente. Por exemplo, o isofor tem um grau de compactação bem menor do que o alumínio. Isto é, o isofor tem menos densidade do que o alumínio. Então, já estou sabendo que a densidade do isofor é menor do que o do alumínio. E se eu colocar dentro de uma bacia de água, um grau de isofor e um copo de alumínio, ou uma panela de alumínio, ou uma colher de alumínio, que vai afundar, só pelo que você ou eu, que vai afundar é a colher. É o alumínio. Por quê? Porque eu estou sabendo que a densidade do alumínio é maior do que o isofor. Como o isofor tem densidade pequena, ele não vai afundar. Ele vai afundar a superfície de água. Faça o teste aí entre os alunínios que você tem e mede-se afundar o final. Então, vamos continuar. Você sabe calcular a densidade de uma matéria? É simples. Basta dividir a massa de um copo pelo volume. Isso quer dizer que bem? Então, vamos lá. Pronto. Essa parte da cinta, que é a cinta, é a cinta, tá? Que escura os fenômenos naturais. Então, é da natureza os misturos e a cinta que não afundam. A densidade é um fenômenos naturais. E ela é representada por uma equaçãozinha matemática, que é o seguinte. O bem minúsculo é igual a m de massa dividido pelo volume. Dessa forma aqui, tá certo? Então, bem fácil. Professor, o que é isso? Tá, minha professora? Nós estamos fazendo para vocês uma quantia. Do lado, do século, do oitavo ano. Uma hora, vocês estão bem atentados, viu? Tem uma coisinha do oitavo ano. A jovem, eu não vou atrapalhar aqui com vocês. Esse D de identidade, eu sei que é uma relação para mim saber se a fundo e não as duas. Mas esse N, esse N aqui é de P de massa. Que é massa, professor? Vamos ver uma coisa. Você, com certeza, já ouviu a gente dizendo assim. Eu peso tantos quilos. E você? Quantos quilos você pesa? Ei, pai, não é assim não. Peso é uma força. É outra coisa. A pessoa quer saber, na verdade, quanto de massa o seu corpo tem. Então, aquilo que você vai lá na balancinha, sobe em cima de tudo e ela sabe o que eu fiz. Você vai descobrir, na verdade, que a sua massa é a quantidade de matéria que tem no seu corpo. Ok? Então, a massa é a quantidade de matéria. E o volume é o que, professor? O volume é uma relação que vai ser ocupada em um determinado espaço, certo? Em um grupo, uma quantidade limitada de espaço vai ser ocupada por uma matéria. Isso que é o volume, certo? Então, quando você estiver lá na razão, ainda vamos resolver essa quantia que eu vou ensinar para vocês. Tá bom? Tá combinado? Mas eu espero que vocês façam. E é dessa forma que a gente descobre a quantidade de matéria. A gente vai descobrir a massa dele e dividir pelo volume que ele vai ocupar. Como assim, professor? Eu tenho uma maçã. E essa maçã pesa 30 gramas. Então, se eu digo que ela tem 30 gramas, quer dizer que a massa do corpo dela é de 30 gramas. E eu vou colocá-la em uma bacia de água de 30 centímetros públicos. Isso quer dizer que eu vou apelar em uma bacia que cabe 30, que cabe essa quantidade de 30 centímetros públicos de água. E aí, vai afundar ou não vai? Eu falo para dar esse número, já dá uma certa falta, que eu vou discutir. Mas isso vai ficar lá. Vou dar um ar, tá bom? Então, vamos continuar. A densidade é representada por quilograma. Então, esse resultado aqui... Vamos dizer... Vou fazer uma pontinha aqui, mas não com as pontas. Só para me mostrar uma coisinha para vocês. Eu quero descobrir a densidade dessa massa. E eu sei que a densidade... Eu vou dizer que a massa não pesa 30 gramas, certo? Ela pesa 30 gramas. E eu vou colocá-la dentro de um volume de 200 ml de água. Vou dividir 30 por 200. Eu sei que pode, ok? Isso vai dar quanto para a gente? 30, 25 por 2 vai dar 5. Então, a densidade da maçã... Deu 0,15 quilogramas por litro. É de litro. Está bem aqui, ó. 0,15 quilogramas por litro. Ok? Então, quanto eu falo de densidade? E quando eu falo de quilo, eu não falo que... Ah, uma coisa eu pedo 10 quilos. Quilo está para representar a quantidade de massa. Ah, eu consigo tomar um litro de leite. Um litro para representar o quanto que você toma a quantidade de litro. E que densidade? Qual unidade eu uso? Quilo, grama, por litro. Combinado? Então, vamos lá. Vamos virar a página do livro. Na próxima página, eu entendo o seguinte, características da matéria. Encontramos a matéria, em diferentes estados físicos ou fábricos, fora do livro do livro do livro. Ainda existe outro tipo de estado. O plástico, predominante na matéria que forma nosso universo. A matéria nem sempre pode ser vista, mas pode ser percebida por meio de nossos sentidos. É o caso do ar, que é percebido por meio do vento quando respiramos. Já os corpos que são possuídos limitarmos a matéria, são constituídos por pequenas partículas chamadas átomos. Eu já falei do átomo anteriormente. Então, por toda a matéria, tem que ser ar. Para ser matéria, tem que ser ar. O estado sólido, os átomos que formam a matéria, estão mais unidos no próximo condutor. Deixando a matéria como a forma bem simples, a gente está fechando, eu acho. Eu vou fazer aqui de novo para vocês. Quando eu falo de sólido, sabe o que é que diferencia o sólido do que eu tenho lá? O sólido, para fazer com o quadrado, vou representar o material sólido. O material sólido, ele tem os átomos bem organizadinhos, sem fileirinhas. Ela está bem organizadinha, porque não tem que ver, não tem que comportar. Olha só como é que se comporta os átomos de uma matéria sólida. Está vendo? Tudo em que se tem organizadinho, é um sólido. Já quando eu vou falar da matéria líquida, o líquido, o líquido, a matéria, vamos lá ver. No estado líquido, os átomos que formam a matéria, eles estão um pouco mais afastados do que no estado sólido. Então, já no líquido, eles já não veem, eles estão juntinhos assim. Eles começam a ter um espaço entre eles. Você sabe que no estado líquido, os átomos estão bem mais distantes do que no estado sólido, não é verdade? Então, eles começam a ter um movimento, ok? Então, o líquido, eles vão mais um pouquinho, paradinho. Já não está mais paradinho, confortadinho, como no estado sólido. Aí nós temos aqui no estado, o gado, agora a gente, pense-se no gado, não há o comportado, então, o gado. Ele não sabe ficar quieto, não, ele fica pintado tudo sólido. Então, o gado, o gado, o gado, o gado, o gado, o gado, o gado. Então, aqui no estado gado, o gado, o gado, você vai observar que eles estão mais soltos, baixos, não é? Eles têm um movimento bem grande, ok? Então, confirma o estado dos outros, a matéria pausseada não vem afastada do outro, porque o ano dispersa a metade, o ar da atmosfera. Então, eu digo até para os meus alunos menores aqui, sabe? Vamos entender o estado sólido com a música. Se você ouvir a música, ela não vai sentir para você. Ai, respira, respira. Essa música de yoga, de meditação, representa o estado sólido. Porque, olha, eu estou desvindo, tudo confortável. Já o líquido, o líquido está falando assim, olha, estou de boa. Eu estou calmo, mas eu estou dançando. Tipo, a música da Isa, a ré, eu estou na brisa, tá? Aquela música, se não me engano, eu não estou na brisa, pois é. Vai, já não está sim, do líquido, se comporta. E o gato, o gato, o ré, a balada é pronta. Se alguém gostar, é pronta, que eu estou trajetado, pá, pá. E o gato, o gato, o gato, bem agitado, pois é assim que os seus homens se comportam super agitados. E aí, deu para entender o assunto? Está tudo ok? Então, a gente vai ficar por aqui. Já nós acumulamos o formato com essa cabecinha de vocês. E eu quero que vocês me digam o que é que tem na sua casa que afunda e que não afunda. Diga para a tia, tia, eu peguei maçã, eu peguei uma filhé, eu peguei um prato, um chifre, um copo, eu peguei uma bacia da água, esse afundou e esse não afundou. Eu quero saber o que é que vai afundar, o que não vai afundar na sua casa. Então, até a próxima aula, fiquem com Deus e não se esqueçam de se cuidar para que a gente possa se encontrar logo na sua aula, tá bom? Tchau!